Fala pessoal, tudo bem? Olha só, gestão financeira e gestão contábil. Qual que é a relação entre as duas? Existe uma relação entre as duas? Olha só, quando a gente fala sobre gestão financeira, nós estamos falando do seu negócio. Não que na gestão contábil não fale do seu negócio também, mas existe aí uma análise um pouco diferente, mas ao mesmo tempo complementar. A gestão financeira, ela vai falar do seu dia a dia, ela vai falar do seu fluxo de caixa, da sua receita e despesa diária, semanal ou mensal, depende da forma que você faça. Então, a gestão financeira do seu negócio, ela deve ser analisada e entendida de acordo com a sua necessidade. E ele é muito importante para o seu negócio. E é através da gestão financeira, são essas informações que vai para a contabilidade para que ela possa fazer a gestão contábil. É verdade. Pessoal, temos que lembrar que a empresa e a contabilidade chegam a dar de mãos dadas. E é muito importante uma contabilidade que entenda o seu negócio. Aí eu preciso falar que nós, a Tacto, sim, entendemos do negócio digital, porque nós somos uma empresa digital, nós temos produto digital também. Então, é muito importante nós estar falando diretamente para vocês. Mas, por que eu estou falando sobre essa junção, essa união da gestão financeira e da gestão contábil? Olha só, a gestão financeira, ela vai pensar especificamente com o seu dinheiro, com o seu caixa. Aquilo que entrou e saiu e se você pode ou não fazer algum tipo de investimento. E a contabilidade pega essas informações que vocês estão fazendo mensal, diariamente e tal. E nós vamos analisar de acordo com o seu negócio, pensando no futuro. Nós vamos ver a sua variação patrimonial. Nós vamos verificar o lucro ou prejuízo da sua empresa. Normalmente, a gente faz esse fechamento anual e a gente vai entender todos os picos que você teve mais lucro ou prejuízo ou menos lucros durante o ano e o que este lucro impacta diretamente no seu negócio. Fora as questões obrigatórias por lei que a contabilidade tem, as declarações acessórias, que não vão entrar nesse mérito, não. Mas, o que eu quero dizer é que a contabilidade vai fazer a sua gestão de acordo com a sua gestão financeira. Então, a gente tem que entender muito bem que nós vamos lá pegar as informações que vocês estão fazendo, aí a importância do controle financeiro, nós vamos extrair essas informações e fazer tudo aquilo que compete a gente fazer. Porque nosso balancete, que pode ser mensal ou balanço anual, ele é um espelho, ele é um reflexo daquilo que aconteceu em um determinado período, normalmente 12 meses. E ali nós vamos dar outros tipos de informações para vocês, para que vocês possam entender. Pensando um pouquinho sobre o sistema financeiro que eu já falei aí online, lá tem um dashboard que vai trazer para vocês informações até do seu caixa, né? Até os seus, durante o mês, por exemplo, qual a data que você tem mais pico de receita ou qual a data que você tem mais pico de despesa. E até para você entender se a sua receita está comportando todas as datas de despesas. Por quê? Para você não ficar com saldo negativo. E a contabilidade, ela vai pegar todas essas informações, vai compilar tudo e ela vai sim, através de um relatório, que pode ser um relatório extra, vamos dizer assim, para entregar para vocês um resultado. Eu sei que muitos empreendedores acabam não entendendo muito bem as nomenclaturas do balancete ou do balanço, mas a gente pode fazer um relatório auxiliar, facilitando esse entendimento para você. Para vocês, até porque quando a gente fala em fornecedor, quando a gente fala em banco, capital de giro ou até outras empresas querendo investir no nosso negócio, o resultado da contabilidade é primordial para isso. E uma coisa eu falo, não tem como a gente entregar um resultado de uma gestão contábil bacana se o seu controle não está bacana. Então é muito importante a gente ter essa união de forças para que a gente possa juntos crescer o seu negócio. Porque de verdade é isso que a contabilidade quer. Ela quer que você cresça. Por quê? Você crescendo, automaticamente nós conseguimos oferecer e entregar algo diferente para vocês. Então, gestão financeira e gestão contábil é ó, grudadinho. Tá bom? Então, espero que tenham gostado desse conteúdo aí e até o próximo vídeo. E fica aí que a sequência ainda não acabou.